Olá a todos, sou a professora Jéssica da Rede Municipal de Itapevi. Hoje eu vim trazer para vocês a continuidade para os alunos do quarto ano do nosso link lição de casa. Não esqueçam de acessar o link que está no site da Prefeitura de Itapevi. A primeira atividade da semana é de língua portuguesa. Vocês vão trabalhar com o gênero e entrevista, que está na nossa rotina semanal. A proposta é que vocês façam uma entrevista com a mãe ou quem mora com você, elabore várias perguntas de curiosidades que você tenha sobre essa pessoa. Então você pode perguntar primeiro o nome, para saber de quem é, depois a idade, a cor preferida, o filme preferido, as preferências dela. Elabora várias perguntas. Vocês podem utilizar também o recurso de gravação, que é o celular, que muitos repórteres utilizam, para fazer as entrevistas. Então você vai gravar tudo e depois registrar no caderno como foi essa entrevista, com perguntas e respostas. Então você vai colocar, tomando cuidado com a escrita, porque a forma como nós falamos é informal, mas como escrevemos é formal. Então precisa tomar cuidado na hora de escrever, para não escrever nada errado. Certo? A segunda atividade vai ser de matemática. A proposta é, primeiro, vocês pegarem o caderno e registrar a mesma tabela que tem na rotina semanal. Cada ficha colorida representa um valor. Então azul, 1. A marrom, 10. A verde, 100. A amarela, 1.000. E a vermelha, 10.000. Com base nessa tabela que você vai registrar no seu caderno, você vai descobrir que número cada grupo da atividade está formando. Então, para isso, você pode usar tanto a decomposição dos números, quanto o cálculo mental. Eu trouxe aqui, impresso, mas você vai registrar no caderno. O primeiro grupo como exemplo. Então, no primeiro grupo eu tenho uma ficha amarela, três fichas verdes, três marrom e duas azuis. Se eu tenho uma amarela, eu já sei que a primeira representa 1.000. Então eu posso ir colocando os valores no caderno conforme eu for fazendo. Três verdes, cada verde vale 100. Você vai colocar, então, quanto que é três vezes o 100? Então você já está usando o cálculo mental e a multiplicação, tá? Três vezes o 100? 300. Ah, então eu sei que aqui na segunda parte é 300. Depois eu tenho três fichas marrons. Aí eu vou colocar lá. A marrom vale quanto? Vale 10. Olhei na tabela, então eu sei que três vezes o 10 é 30. Muito bem. Depois, por último, eu tenho a última ordem, que é a do azul. O azul vale 1. Se eu tenho dois azuis, eu vou até o algarismo 2. Formando esse número todo que está decomposto, eu sei que dentro dele eu posso usar só um algarismo em cada ordem para compor esse número. Então eu vou colocar o 1 no amarelo, que vai valer 1.000, o 3 no verde, que vai valer os 300, 3 no marrom, que vai valer 30 e 2 no azul. Com isso, eu compus o número 1.332. Uma outra forma de compreender melhor a composição e decomposição desse número é utilizando o ábaco. Vocês sabiam que o ábaco é uma calculadora? Ele é um instrumento de soma também. E subtração, multiplicação, a gente pode usar ele para várias coisas na matemática. E também para classificar as ordens dos numerais. Então, se eu for compor o mesmo número que eu usei na atividade do grupo 1 no ábaco, eu vou utilizar. Na primeira ordem, que é a unidade, eu vou colocar 2. Porque lá na minha atividade tem 2. Na segunda ordem, que é a dezena, lá está pedindo 3. Então eu vou colocar 1, 2, 3. Lembrando que vai dar 30. Depois, na ordem das centenas, também ele pede 3 verdes. Então eu vou colocar 100, 200, 300. Conforme eu vou colocando, eu já vou somando. Então eu posso fazer o cálculo mental ou eu posso fazer dessa forma também. E na ordem do milhar, eu tenho uma amarela. Nesse caso, nós não utilizamos a quinta ordem, que é a dezena de milhar. Então nós formamos o número 1.332. Ou seja, duas unidades, três dezenas, três centenas e uma unidade de milhar. A segunda atividade, então, vai ser um registro no caderno sobre essa atividade que você acabou de fazer das fichas. Primeira pergunta que você vai ter que responder. O que representa os cartões coloridos na atividade? Cada cartão representa que valor? Você vai responder lá de acordo com a tabela. Vamos escrever por extenso esses números? Então, cada número que você compor, você vai escrever ele por extenso. Você consegue relacionar os cartões com as ordens dos números? E quais seriam essas ordens? A unidade, dezena, centena, dezena de milhar? Você vai relacionar elas com a atividade que você está fazendo. Esse material que eu trouxe, o ábaco, ele já está estruturado, mas você pode fazer ele em casa utilizando caixa de papelão, palito de churrasco e tampinhas de garrafa para fazer as representações de cada número. Então é isso, pessoal. Espero que vocês continuem em casa, lavem bem as mãos, usem máscara se for preciso sair na rua, acessem o link e compartilhem com todos os amigos. E até a próxima!